Muito bem, eu vou fazer o 25 agora, que é o último, e provavelmente a gente code, porque eu vou dizer que a gente code, e vamos ver o que se trata. Então, se o script funcionar, porque, como já passou um mês, talvez tenha... bom, eu copio o cookie, eu acho que o cookie esteja funcionado. Vai 25. Eu vou fazer interativamente, podemos fazer interativamente, tudo bem, podemos fazer interativamente. Como é que eu faço interativamente? Hum... Desculpa, ou pergunta como eu vou fazer interativamente. Só se o... se o programa do input... É, putz, eu vou fazer isso. Ah, tá. Tá. Hum... Se eu quiser... Open... ... 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 Falei, 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 C, Farai, Dome, Faisu. Falei. O que é invertido isso? Você já sabe como é que tem que ser invertido? Eu tenho que fazer... Aqui sim, o de bar, então... Você deu o de... Affirm Desculpa, não sei Fala aqui, assim Isso foi de... Sei lá, se eu tenho naquela época que alguém falou Aí, desde então eu faço essa bobagem Se não... Se não... Se não... Ui Igual a list de... Não tem mais raw input, agora é só input Eu não sei se ele vai colocar um 13 no final ou não Vamos descobrir Ok... Não gostou... Eu falo que eu explico Ah, é porque eu estou... É... Agora eu vou ter que mudar de novo Então... 2, 2, 2, 5, 1 É... Não... É... É... Não... É... Não... É... 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 Aí provavelmente quando eu for fazer o input Eu tenho que colocar as profilas, com certeza E hoje ele vai colocar um 7 no meio de baixo No outro... É... Normalmente... É... Aqui... Só que eu não tenho... Não tenho que colocar ele Um... E a senhora ele não vai ter de... Ah, não, só tem isso aí. Inst, Trail Mortar 在 Faiz Mist Mist Short E-tιο 코 Como é o momento que tu fazes mais iremos Então, vamos lá. Realmente fazer um script, para uma datorização Vou botar aqui Vou botar aqui Ah, as salas tem nome, eu não falo dele, não falo dele. Se eu for fazer na mão, melhor fazer no máximo. Mas eu vou fazer na mão. E papel vou desenhar. A mão. Triste. A mão. Sete. A mão. Isso é um Senhor. o 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 depois de dropar tudo eu tenho que colocar um comando para o norte falta isso e a minha condição de saída é eu tenho que colocar um comando para o norte o 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